A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! É um gol pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Fala galera! Beleza? João aqui é a Tecnaria e vai virar mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar aqui pra vocês um pouco sobre a Source 2 no CSGO, né? Que tivemos novos vazamentos no Dota, que eu vou falar tudo pra vocês. É o seguinte, anteontem, no dia 8 de junho, né? Aconteceu uma grande atualização no Dota, né? Como vocês podem ver, né? Foi postado aí no blog lá da Valve, né? Do Dota, né? E tudo, e tivemos várias atualizações aí, né? Como vocês sabem, né? O Dota 2, né? Ele é portado pra Source 2 já tem um bom tempo, né? Já há alguns anos, né? Então toda atualização aí do Dota é com códigos da Source 2, né? E é claro, a galera minerando, né? Todas as novidades que aconteceram nessas atualizações, né? Mudanças e tudo que aconteceram no Dota, né? Na última atualização. Foram encontrados referências ao CSGO. Afinal, por que referências ao CSGO numa atualização de Dota 2? É claro que como o Dota 2 é feito na Source 2, né? Ele, basicamente, algum código aí do CSGO acabou vazando na atualização do Dota. Então na hora de, sei lá, antes de lançar, né? Eles não deram aquela limpeza básica nos códigos, né? E acabou encontrando alguns arquivos que eu vou comentar pra vocês. Alguns arquivos que foram encontrados são referências à HLTV, né? E à GoTV, né? Um bagulho de replay, né? Para a replay da HLTV, né? Lembrando que é um site focado em CSGO, né? De notícias, né? E tudo. E outra coisa é a GoTV também referência, né? Então o bagulho de replay da GoTV e várias outras paradas de demo, né? Sendo que a GoTV, né? É o bagulho de replay, né? Dentro do CSGO, né? Basicamente é o Global Offensive TV, né? Pra você ver as suas demos dentro do próprio CSGO, né? Sem ser por site externo ou ver vídeo no YouTube, né? Da partida, né? Também tivemos outros vazamentos aí da HLTV, né? Bagulho de replay, né? E tudo. E também tivemos... Isso é de fato referência grande no CSGO, né? Porque basicamente tivemos CSGO Impute History, né? Bagulho também de usuário CMD no CSGO, né? Então, cara, mais referências literalmente escrito CSGO, né? No bagulho lá da Valve, né? Então é muito estranho isso na atualização do Dota, né? Então, sendo que o Dota é portado pra Source 2, né? Sendo que eu acho que a atualização maior, né? Que teve foi o seguinte, né? Foi encontrado duas linhas de código, né? Que é o POSIS Source 2 Client e o PRE Source 2 Client. Então o que a gente deduz com isso é que a gente vai ter duas versões do CSGO de formas temporárias, né? Porque é o seguinte, né? O CSGO atualmente é na Source 1. Então eles não vão portar direto, assim, tipo... Lançou a atualização, o CSGO já vai ser pra Source 2. Não, não vai acontecer. Por quê? Porque basicamente a Source 2 vai ser uma mudança gigantesca, né? No jogo, né? Se você já acha uma mudança de, por exemplo, adicionar uma operação já uma atualização grande... Imagina a Source 2 que vai mudar o jogo inteiro, né? Quando sempre lançam operações, né? E tudo. Sempre o CSGO vem com alguns bugs novos, adicionados, né? E tudo, e ao passar dos dias, né? Que a atualização sai, eles corrigem, né? E o jogo fica limpinho, 100% novamente, né? Então sempre quando a atualização no CSGO sai, né? Sempre acontecem vários bugs. Ainda mais na Source 2. Então, quando a Source 2 lançar, né? Vai ter a versão do CSGO Source 1 e versão do CSGO Source 2, né? De forma temporária. Então, aí a galera vai utilizar lá como teste, né? Vai poder jogar seu MM e várias outras paradas. É claro, com provavelmente algum aviso aqui. Deve encontrar bugs, né? E tudo. E aí, quando já foram identificados a grande maioria dos bugs, já serem corrigidos, limpados... E o jogo já ficar bastante estável, como o CSGO está atualmente, né? Então, basicamente, aí o jogo pode ser portado de forma permanente para a Source 2, né? Então, com esse vazamento a gente encontra isso. Que vai ter duas versões de forma temporária. Para a galera meio que a versão beta da Source 2, né? E aí depois vira a versão final, né? O que vocês acham sobre isso? Muito interessante, né? Então, eles não fizeram uma boa limpa aí na atualização do Dota. E a gente encontrou novos vazamentos, né? Imagina, né? Se essa Source 2 sai no aniversário do CSGO. 10 anos, hein? Faz bastante sentido, né? É uma teoria bastante plausível, né? Que tem muita gente comentando, né? Da Source 2 sair no aniversário de 10 anos do CSGO. É uma data grande, histórica, né? E uma atualização, né? Já que é uma data grande, histórica. Merece uma atualização também muito grande para o jogo, né? Para, quem sabe, até reviver e melhorar ainda mais o jogo que tão bom é, né? O que vocês acham disso? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou bastante do vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei. E de seguir aqui o canal para não perder outros vídeos. E não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder as novidades. E qualquer coisa, comentem aqui o que vocês acham dessa atualização, né? Que provavelmente deve vir para o CSGO. É isso, valeu, falou, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho